Hoje é dia de Santo Odo de Cluny. A partir de meados do século X até o começo do século XII, a abadia de Cluny na Borgonha exerceu a mais poderosa influência sobre a vida monástica da Europa Ocidental e desempenhou um papel importante nos assuntos da vida religiosa, perdendo apenas para o próprio papado. Como centro e autoridade orientadora de uma ampla reforma monástica, esta abadia exerceu sua influência sobre a vida e o espírito dos monges de São Bento durante um período de tempo muito mais prolongado. E esta influência pode ser sentida ainda hoje em dia. Cluny deve sua força propulsora e suas realizações principalmente aos seus oito primeiros abades, dos quais Santo Odo foi o segundo. Ele foi educado na família de Fouque II e posteriormente na família de Guilherme, duque de Aquitânia, que fundou a abadia de Cluny com a idade de 19 anos. Odo recebeu o título de cônego na igreja de São Martinho, em Tours, e passou alguns anos estudando em Paris. Aí dedicava muito tempo ao estudo da música, entusiasmo esse que era compartilhado pelo seu mestre Remígio. Certo dia, ao ler a regra de São Bento, Odo ficou chocado ao constatar quão longe estava a sua vida das regras da perfeição que nela estavam estabelecidas e decidiu abraçar a vida monástica. De fato, recebeu o hábito no ano de 909. A abadia de Cluny foi fundada no ano seguinte pelo duque Guilherme e foi confiada aos cuidados de São Berno, que colocou Santo Odo para dirigir a escola do mosteiro de Balme. Odo tornou-se o quinto abade do mosteiro de Cluny. Durante 54 anos no ofício, ele trouxe outras casas para se filiarem ao seu mosteiro e ficarem subordinadas às regras austeras da casa matriz e aumentou o número de fundações, de 37 para 65. No ano de 998, ele ordenou todas as casas de sua ordem a celebrarem no dia 2 de novembro o Dia da Memória e Oração aos Mortos e que ficou sendo o Dia de Finados. Esse costume se alastrou em toda a Igreja Ocidental. Embora ele fosse amigo de príncipes e papas, Odo era muito gentil e bondoso e conhecido por toda a cristandade, como preocupado com os pobres, famintos e doentes. Muito piedoso, Santo Odo juntava seu caráter firme com gentileza e bondade e possuía notável senso organizacional e grande habilidade de reconciliar inimigos. Ele promoveu o espírito de ajuda entre os mosteiros e tentou acabar com os abusos e disputas. Ele promoveu também o espírito de unidade entre as suas casas e a Santa Sé. Seus sermões favoritos eram sobre os mistérios da encarnação de Jesus durante o Natal. Ele também escreveu bastante sobre o papel da Virgem Maria. No ano de 942, Santo Odo foi a Roma pela última vez e na volta fez uma visita ao mosteiro de São Juliano, em Tours. Depois de participar das solenidades da festa do seu padroeiro, São Martinho, ele se recolheu ao leito, vindo a falecer no dia 18 de novembro, aos 86 anos. Vamos rezar pedindo a intercessão de Santo Odo. Santo Odo, rogai por nós.